Os melhores momentos de Mazzaropi Você não tá precisando de alguma coisa? Tô! De quê? Você vá dormir e não volte mais aquele! Ô, gente! Olha só o que tem aqui! Esse homem é louco! Me deu um saco cheio de dinheiro pra vir dormir! Não mexe nisso aí! Vai devolver pro homem! Isso mesmo! Ele foi muito bom pra nós! Seu Pirola! Seu Pirola! Nunca mais se faça isso! O senhor não tem medo de cangaceiro? De cangaceiro eu tenho, mas eu tenho muita fé em Deus também, né? Sorte sua nós não ser cangaceiro mesmo! Ué! E essas roupas? É brincadeira! Nós passamos em Pernambuco, gostamos, aproveitamos e compramos! É! Mas eu passei a noite inteira sem dormir por causa dessa porcaria desse chapézão! Tá bom, seu Pirola! Agora eu quero pedir uma coisa pro senhor! Guardar esse saco de dinheiro muito bem guardado! Porque o mundo tá cheio de ladrão! Tá mesmo! Ó, seu Pirola, tá aqui o senhor também, tava junto! Guarda esse pra vocês comprarem a mortandélia! De onde pague? Obrigado! Vocês vão pra onde agora? Ela vai entregar um gado aqui na fazenda Cruz Harta! Ah, tá bom! Quando precisar de alguma coisa, tá azor daqui, né? Muito obrigado, seu Pirola! Então até logo! Até outro dia! Até outro dia! Eu não precisei tanto de dinheiro como agora! Mas não somos só nós que devemos! Que isso? Ninguém vai morrer! Ele que espere! Eu já não sei o que fazer! Calma! Vou buscar-lhe um calmante! Eu já tomei calmante hoje! Mas calmo não posso ficar! Eu estou calmo! Bom dia! Bom dia! Mas que diabo será que ele leva naquele saco? Vai ver verdura! Às vezes ele leva pra mim lá na igreja! Senhor Januário! Dá licença! Pois não, hein? A casa é sua, Pirola! O que é que ele traz aqui? Senhor Januário! Eu ganhei um presente, viu? Ganhei um saco cheio de dinheiro em pé na boca! Ora, desculpe a minha preocupação e a minha distração, por favor! Vamos sentar! Vamos sentar! Mas como nós estávamos conversando, eu ganhei esse saco cheio de dinheiro! E falando lá com o meu filho Zé, nós pensemos em trazer esse dinheiro aqui pro senhor guardar! Porque a nossa casa só tem tramela, não tem fechadura! É, o senhor fez muito bem! Fez muito bem, compadre! Fez muito bem, compadre! Filomena! O que aconteceu? Me mandaram embora! Toma cuidado, que estão de olho no dinheiro do seu pai! Boa tarde, coronel! Boa tarde! Toma e graças a Deus! Como vai, Zé? Bem! Comode-se! Vamos! Obrigado! E então? Tudo bem por aqui? Mais ou menos! O Januário é que não anda bem com os negócios! Isso acontece a todo mundo que negocia! Não é, seu Jacinto? É verdade! Esther! Não quero conversar com o Mário! Não, obrigado! Estamos com pressa! Fale, papai! Januário! Há tempo eu venho adiando os meus pagamentos na esperança de suas promessas! Mas hoje chegou o dia! Como assim? Ou o senhor paga ou a sua fazenda vá o leilhão! Tenho certeza que o senhor não vai fazer isso comigo! Quer ver se dá pro senhor devolver aquele dinheiro que eu deixei guardado pro senhor! É! Eu não tô entendendo! Que dinheiro? Ah, bem! Você... Você quer um dinheiro emprestado, não é meu cumpadre? Não! Que dinheiro emprestado é esse, Januário? Eu quero o meu! O que eu deixei guardado pro senhor! Ora, Pirola! Que é isso? Você... Então você não lembra que na presença de tanta gente aqui você... Eu não quis ficar com o seu dinheiro e você levou de volta? Nossa! E o senhor não lembra? Que o senhor mandou eu deixar o saco, o dinheiro bom aí... E mandou eu sair com o saco de papel sujo? Mas que confusão é essa, senhor Pirola? O senhor levou um saco de papel sujo por quê? Porque você também não viu nada! Vai plantar batata! O senhor mandou eu sair com o saco de papel sujo! Foi isso! Ora, Pirola! Não me faça confusão! Não me venha com essa conversa fiada! Eu não tenho dinheiro nenhum aqui! Nossa, mas o senhor fala isso! Esse senhor também não sabe nada se mete na conversa! O senhor ficou com meu dinheiro aí, senhor! Bom, o senhor tá querendo encrenca, né? Encrenca nenhuma! Isso é um falso testemunho que você tá... O testemunho é os coletes da sua avó! Eu vou na polícia!